Olá, vamos dar uma dica hoje sobre antenas, tá? Você comprou um radinho aí amador, um rádio profissional, né? No caso aqui, isso aqui é da série BioFing. Esse aqui na versão aqui, ele é dual band, né? V e UHF. Esse aqui tem a versão VHF ou UHF, tá? No caso, os dois aqui são UHF. Aí as anteninhas originais aqui, ó. Antena dual band, eu sei que ele é um pouquinho maior, né? Aí vem a antena original aqui. Deixa eu deixar no claro aqui pra gente ficar melhor. É que é bem maior assim a antena dual band, né? Então pra você aumentar a cobertura do seu rádio, tem N fatores, né? O que seria assim o determinante pra você ter um bom alcance? Era a potência do rádio, a sensibilidade e a altura do terreno do usuário. Vamos supor, quanto mais alto você estiver irradiando, menos obstáculo, mais distante vai chegar a cobertura. Ou você trocar a antena, né? Aqui no caso é uma antena dual band, ó. Tem antenas da Nagoya aqui, ó. Que é bem maior, né? E ela oferece aqui, ó. De 144 e 430 MHz, que é a antena dual band, né? Ela dá aqui, ó. 2.1 ganho de dB de ganho. Ou aqui em UHF, ela dá 3 dBs de ganho, tá? É isso aí, gente, ó. Então depende da sua posição, o jeito que você quer conversar ou ir mais longe ou mais perto, né? Com o seu radinho. É trocar a antena, entende, gente? Com a potência é fixa, né? A sensibilidade também. E aqui nós temos uma outra antena que é dual band, ó. Pra uso veicular. E tem uma antena mais parruda aqui, ó. Pra uso veicular também. Nós trocamos aqui o conector pra SMA, né? Essa aqui ela aguenta ventos até de 200 km por hora, né? A base magnética. E essa aqui é uma antena VHF ou UHF. Nós temos uma versão nossa aqui, que é dual band, só que ela usa valeta de aço, né? Cobreada. Ou a versão de latão que a gente tá lançando aqui ainda. Mas provavelmente ela usa de aço cobreado que ela é mais resistente ao vento, tá? E é isso aí, gente. Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos aí, tá? Somos uma empresa de engenharia. E qualquer dúvida aí, deixam a sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui, tá? A gente responde assim que possível. Um abraço a todos aí e valeu aí. Até a próxima. Tchau, tchau.